Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rupras, cascatas Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas Glória a farofa, a cachaça, as baleias Glória a todas as lutas em glória Que através da nossa história Não esquecemos jamais Só ouvi o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do cais Mas salve, salve O navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do cais Mas faz muito tempo